Zota Zina, aqui, pah, me, proí, me, alma de gaste, me, gamba doce, me, rosse, pami, tino Rele na da muta, dede, peru, dano, saco, me, alma, me, tapente Lita, pouco, canale, me, o dananze, dilicante Negai, mon, duc, karete, quando sou, me, ta, usad, mim mente Menta, santa, saca, dede, me, ta, ha, se pah, me este Agora, noto, sou vicente, me, honro,isme, ketente Pah, ama, dede, meto, sou, de gueta, do saco esse Nuno, dalo, quente, te, traiciono, nos, os saco, maneiro a frente . . . . E aí 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 Amém. Amém. Amém.